Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de floresta camuflada. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, beleza? Já meteu o dedão no like? Já se inscreveu no canal? Então vambora, manos. Hoje nós temos uma novidade incrível aqui, que o nosso floresta camuflada vai ser em primeira pessoa. É isso mesmo que vocês estão escutando, mano. Eu acho que vai dar muita caquinha, mas fazer o quê? Estamos aqui com marginalizando, mano, um salve, marginalizando. Salve, salve, galerinha. Opa! Aê, jogou o que sabe. Tamo junto. Fala assim, opa, tamo junto. Opa, tamo junto. Aê, tamo aqui com o Marcos Zanetti. Eu não tô gostando dessa câmera de primeira pessoa, não. Eu não enxerga nada. Não tá enxergando nada, Zanetti. Aí sim, hein. E tem dois retrovisores que parecem uma abelha aqui. Uma abelha, aí sim, mano. Jogou o que sabe. Manos, estamos aqui também com o Péfer. Manda um salve aí, Péfer. E aí, galerinha. Isso. E tamo aqui combinou com mistura. É nóis, é nóis, galera. Vamos comer mata aqui hoje, hein. Eita nóis. Demorou. Manos, como vocês sabem de costume, eu que sou o primeiro o pega, beleza? Vou colocar aqui em primeira pessoa, desligar tudo. É o tempo que eu desligar tudo aqui e vocês ir embora, gente. Tchau, tchau. Vai embora, vai embora. Com Deus. Ah, tá. Com Deus. E porra, Deus. Eu vou chegar, meu filho. Virado na girar, hein. Se liga. Ai, eu bati. Já tá tudo desligado aqui. Mano, vai ser difícil demais, velho. De primeira pessoa. Olha. Se liga nas telinhas, galera. O carro tem até um lugar amplo pra você ver, tá ligado? Eu encaiei. Ó, já tô indo, hein. Cês tá ligado que não pode passar do caminzinho, não, né? Eu tô encaiado. Eu caí aqui, cara. Caiu? Eu caí. Marginalizado, passou livre. Bom marginal. Tô quieto, piloto. Porra, não estraga o rosto. Não, mano. Tamanho de retrovisor desse negócio. Retrovisor de dentro. Não, tô falando de dentro. Mano, é impossível. Eu já sou cego, galera. Tá ligado? Ainda bem que a gente colocou num lugarzinho bem pequeno, né? Eu tô encalhado. É capaz de eu passar na frente de vocês e não ver, velho. Aí você fala, mas isso você fazia na terceira pessoa, né, Microsoft? O planeta cagando na moita. Eu tive que dar um teletransporte porque eu tava encalhado. Olha pra você ver, mano. Olha pra você ver. Eu só sei que eu vi o Michael passando aqui do meu lado. O cego software passou ali, velho. Eu tô cego, mano. Tô em primeira pessoa, velho. Tô só andando devagarzinho aqui. Meu Deus do céu, só tem penhasco nessa coisa. Só tem penhasco literalmente. Meu Deus, já cheguei no... Peraí, mano. Peraí, eu vou achar. Fica quieto, Zanetti. Cacete. Achar a lanterna de LED, hein? Achar a lanterna de LED. Eu não tô enxergando nada. Quem que foi esse? É eu. É você, avestado. A pessoa nem ia saber quando o Michael batesse. O Zanetti fez barulho e deu poeira. Deu poeira? O Zanetti tá por aqui também? Não, Zanetti. Não. Não? Não. Vai pro caminzinho. Vai pro caminzinho, Bilu. Meu Deus do céu. Só porque eu peguei o Bilu primeiro, o Bilu que vai ser o pegador depois. Meu Deus, eu caí de novo. Mano, tu tá querendo entrar onde? Dentro da Serra da Cutia, Zanetti? Achei um. Achei um. Eu não sei se ele tá chegando perto ou não. Tô perdido, ferrou. Mano, tá todo mundo em primeira pessoa, galera. Tá. Mano, eu tô parado. Fica quieto, Zanetti. Fica quieto. Mano, é muito difícil, véi. Ser dentro da cabine, véi. Cai. Acho que é o Zanetti que tá ali. Eu tô parado. Se é alguém que tá parado, sou eu. Não, também tá parado. Não, tá parado. Tá parado. Sim. Eu tô só olhando nas proximidades aqui. Mas também não dá pra enxergar nada. É, wei. Você tem que escutar, tá ligado? Véi, é muito hardcore isso aqui, véi. Eu vou ficar olhando de drone. Eu me travi. Véi, ele fala que eu tô ouvindo e eu nem tenho que ver nele, véi. É que eu tô virando as câmeras. Eu te achei. Você olha assim de lado, você ainda até consegue ter uma boa visão. Acho que ele me viu. Ele me viu! Ah, eu bati. Eu te vi aonde? Eu não sei. Eu tô com medo. Eu não gostei disso. Eu vou ter um quarto. O seu bilhão deve estar procurando de drone, macho. Deve estar se lavando de drone. Olha uma vespa, escuta. É uma vespa. Olha uma vespa. Zanetti, cuidado com a foia de aroeira. Sabe, não dá pra limpar. Pô, mano, hoje tá tenso pra mim aqui o rolê, véi. Olha que tá todo mundo parado, hein. Eu acho que tá todo mundo. Eita, trombei. Trombei, quem que era? Era eu. Mano, mas foi muito sem querer. Ah, e daí demorou pra arrancar. A hora que eu olhei pra trás, eu vi teu caramba ali. E aí eu falei pro teu caramba. Não deu. Oi, Bilu. Pegou a quenga. Pegou a quenga. Meu Deus do céu, eu tô pertinho aqui. Eu vou no drone agora. Agora falta o perfa e o pif-paf aí. O perfa, né? Nossa, e tá quente entre os dois. Pif-paf e o marginal. Pif-paf. Pif-paf e o marginal. Não, tem que dar uma mãozinha. Tá quente não, tá quente não. Tá, tá frio. Ó, fi, o lugar é tão pequenininho que qualquer quente aqui. Você já sabe até de quem você tá mais quente agora, hein. Uh, achei. Bati. Ei, caboclo. Ei, o caboclo. Ô, véi. O caboclo não entendeu nada na hora que me viu, tá? Vambora. Tá igual rato no meio do mato. Tá faltando a Daniela aqui. Fiquei escondido bem, pô. Fiquei escondido bem ali. Tava escondido bem. Véi, eu passei pra você e eu nem te vi, mano. Cara, esse tá difícil, hein. Tá, véi. Primeira pessoa, mano. Cê é doido, véi. Tá quente. Esfriou. Nossa. Ó, o penhasco. Tá quente? Cuidado que ele pode escutar, hein. Cuidado que ele pode escutar. Eu caí aí perto. Cuidado pra no árvore. Vou falar uma coisa. Cê tá muito quente. Ó, o penhasco. Ó, o penhasco. Ui, eu caí aí. Aí que eu encaiei. Tá, véi. Quem avisa, amigo, é. Olha, deu o ré na árvore. Tá arrebentado? Véi, tem muita árvore aqui, véi. Tá esfriando. Tá muito quente. Tá muito frio. Tá, agora cê esfriou, pateado. Opa, opa. Caraca, quase nada. Aí não vai na el, não. Aí tá esquentando. Eu acho que não, hein. Tá quase perto da estradinha. Estradinha aí, ó. É que o mundo não sabe olhar o mapa. Olha só, a roçadeira tá funcionando, hein. E vai cair nessa árvore. Olha, olha ele subindo. Olha. Passou. Olé. Retrou. Ô, mano, cês tão me zoando. Cês vai ver, eu vou zoar cês também. O pior, não dá pra zoar muito, né? Tá muito frio, véi. Tá esfriando igual. Cê tá no polo norte, cê tá lá no polo sul, tá ligado? Cê tá no... É só aqui que eu tenho 10 minutos pra pegar ele. Se eu não conseguir pegar ele... Falta uns... Um minuto, ó. Toca nesse fluxo aí que tá bem. Tá esfriando. Opa! Achei o pau. Passou. Patiou, passou, estive o onda. Estive o onda, cara. Estive o onda que anda de cravo, véi. Tá frio, hein, Marco. Tá frio. O negócio tá no polo sul, ele tá lá no polo norte. Não pode ser que ele não me viu. Cê tem que virar pra direita dos tonguinhos. Tá quieto, Zanetti. Há 20 passos. Mas é difícil. Ô, mano, pior que cês falam muita coisa. Aí não sei se cê tá certo e tá errado. Obrigado. Um fala que tá quente, o outro fala que tá frio. Nós queremos ajudar, mas não tanto. Ô, será que... Ô, Marco, tá muito frio. Só pra avisar, tá muito frio. Nossa, tá totalmente loucão. Tá abraçando a Elsa, tá... Uai, mano, mas eu já falo... Abraçando a Elsa é foda. Aqui. Mas aqui, deixa eu falar com cê. Toda vez que tá aqui, tá frio, tá frio, tá quente. Não, é que ele também tá se mexendo. Não, pô, aí não, pô, aí não. É boot, é? Ele só pode se mexer na hora que eu ver ele. Ele não me vinha ainda ainda. É boot, é? Agora cê já tá brigando com a Elsa. Agora cê tá quente, agora cê tá quente. Pô, mano, agora cê tá quente ou eu tô brigando com a Elsa? Não, cê tá brigando, já não tá mais ruim, entendeu? Tu tá quente, mano. Eu ligava o drone. Na cara dura, Bilu. Na cara dura. Tá quente, tá muito quente. Tá quase perto da bunda da vez, Paty. Gente, tá sentindo o churume já. Nozanete, seu carro é horrível. Mano, eu não vou conseguir achar, velho. O marginal vai ganhar essa. Não achei o marginal, mano. É pra direita dos tanquinhos. Não, não tem como. Ele já tá quase em nós aqui. O bicho tá buzinando já a fazer, Nora. Calma, Marco. Como é que cê não viu, Marco? Ele virou pro lado errado. Ele virou pro lado errado. Ô, Marco, cê tá indo pro... Véi, cês fica. Cês fica. Eu vou zoar com cês também, cê vai ver. Cês tão rindo, hein? Cês tão fazendo o chacota aqui. Eu passei por trás do Michael. Não me viu. Ai, mano, eu tô em câmera primeira pessoa. Cê pode passar até na frente. Eu também tô em primeira pessoa, pô. Cego só. É, mano, parou. Mas cê tá com radar, eu não. Eu não tô com radar. Não é porque cê tá me vendo e tá saindo que perto de mim. Cê tá com radar, uai. É, eu não tava com radar. Ah, mano, eu tô mais perdido que cê é que tirotei aqui, tio. Ah, já era. Que pariu um segundo de nada? Mantei. Não, desisto. Galera, aqui, ó. Vou falar um negócio pra cês. Se vocês tiverem... Se vocês viram aí o marginal em algum lugar que eu passei aqui, deixe nos comentários, beleza? Agora, eu, eu, Microsoft, vai ser o pegador. Não, vai ser o pega. Não, é o Fugidor. Eu vou ser o Fugidor, é isso mesmo. Eu vou ser o Fugidor, demorou, mano? Isso aqui chega e tá me dando dor de cabeça. Tô ligado. Eu tô do outro lado do mapa. Pera aí. Ô, gente, eu vou multar aqui rapidinho. Já volto, tá? Rapidão. Galera, eu tô multado aqui. Eu vou ligar e é tudo. Eu vou ligar e é tudo. Que eu quero ver se vocês vão conseguir me pegar, velho. Eu acho que eles não vão conseguir me pegar, velho. Não vão. Vou ligar aqui de volta. É mentira, velho. Voltei, pai. Voltei, hein? Voltei. Cadê vocês? Não, não. Vamos aqui, ó. Cadê novo? Olha pra tu... Olha pra tu... Ah, olha pra tu direita, né? Eu perdi até o... No senso do controle. Olha aqui onde é que eu tô. Ó. Aqui que eu tô. Ah, besta. Você vai ver. Quem que vai pegar agora? Eu vou pegar. Vou desligar o mapa aqui. Liga aí. O mapa, o nome sobre os carros. Ah, o Bilu tava com tudo ligado. Não, eu tava assistindo o Mike, senhor. Hum... Agora é o Bilu, galera. Vamos ver o que o Bilu vai arrumar aí. Vou dar um corte aqui rapidão e a gente já volta. Estamos aqui. O Bilu já tá pronto. E vamos ver o que vai dar. Vou contar até 10. 10. Mano, é muito curtinho, velho. Tu dá uma acelerada aqui e já tá do outro lado. Então. Vou ficar de boa aqui. O papai tá chegando, hein? É, louco. Shhh, Michael. Fique aqui. Shhh, sai daí, Zanetti. Novo, ele dirigir aqui. Olhando pra dentro é uma bosta. É uma bosta. Mato, vai dentro da boca da gente. Cadê você, Bilu? Tô rindo, hein, cambado miliante. Pega uma boiada aí, não. Cadê você, meu filho? Ô, o Mike pode fazer bandulho. Opa! Ele achou outro. O que que era esse aí? Ele não viu a gente, mano. Não. Ele tá cagando, velho. Ele olhou de um jeito. Que nem como, inclusive. Tô quietinho aqui, só... O que que eu bati? O que que eu bati? O bicho tá cagando. Tô dando uma olhada pra paisagem aqui. Vamos ver, cadê o Bilu, gente? Eu também. Bilu vai sofrendo. Ih, o bicho vindo. Tá vindo? Tá. Olha pra tua esquerda. Caralho, viado. Fica falando onde é que eu tô, não, porra. Não, ó. O Bilu é tongo, ele foi pra esquerda dele também, em vez de ele virar pra direita. Eu sei que vocês mentem. Meu Deus, mano. Eu também menti aí, porra, porra. Meu Deus, Bilu. Ai, caramba. Cadê o Bilu, doido? O cara passou do meu ladinho aqui. Vou botar o drone aqui que eu quero ver que é do Bilu, velho. Eu vou parar pra vomitar, quem que tá dando vertigio? Tá dando vertigio. Nossa. Do lado dele, ferrou isso. Ó o Bilu, ó o Bilu. Meu Deus. Cadê o Bilu, cara? O Bilu passou mal, eu cheguei. Tem que dar um tempo, que vocês não... Eu tô escutando a vespa. Ótimo, velho. Um cortador de grama, eu tô na dúvida. O Bilu tá muito longe, velho. Isso é mentira, hein. Então eu tô perto, peraí. O Bilu tá fazendo barulho pra me achar aqui. Colocaram a árvore aqui, grande. Tá uma sequoia. Sequoia, velho. Eu acho que o Bilu vai ficar. Ah, eu vou pegar aqui. Ele não bateu. E o outro milhão? Sai daqui, velho. Sai daqui. Não, eu vou botar esse pé. Ah, eu cabotei. Eu cabotei. Você tá mentindo? Agora você tá sozinho. Pô, ele chegou igual um gato, pô. Ai. Bateu, velho. Quem que foi esse alto pegou? Ele me secou, velho. Foi eu, pô. Ah, sacaneou, mano. Foi esse cara. Ô, velho, eu tentei sair vazado, mano. Falei que você estava mentindo. Nossa, que sacanagem. Falta mais um. Pô, aí não vale mais não, cara. Falta mais um final, hein. Opa, onde é que você tá indo, Milu? Eu? Ah, eu tô sem mapa. Ué, mas você passou uma rua, não passou nada. Você tá sem mapa, mas você passou uma rua. Não, vai direita, Milu, vai atrás. Aê, toca reto. Aê, passou aqui, ó. Passou aqui, vai embora. Passa. Pode ir reto? Pode. Aê, você não pode passar mais duas rodovias, não. Não, eu dirigi do lado de dentro. Errou isso. Véi, tu passou do lado do cara aqui, mano. Ele não pegou. Ó, o Pinhasco. Nossa, ele passou do meu lado aqui. Não, ué. Você passou do lado do cara aqui. Você passou por cima dele, Milu, e não viu? Pois é, velho. Ele bateu em mim, de um jeito, cara. Ele veio do meio do mato ali. Não sei como que ele conseguiu... Ele brotou, velho. Essa coisa. Ele não me achou, mano. Ele não me achou. Ele só achou o que achou sempre, velho. Não, ele não me achou também. Ele bateu um... Ele bateu sem querer, tá ligado? Ele foi o que foi e bateu. Cadê o moleque marginal? Tá todo mundo aqui com cancerneta ligado. Olha, ó. Meu Deus do céu, mano. Milu, tu tava me pôr, tá certo, Milu. Vou ligar o Max, velho. Ô, Milu, ele não consegue se locomover ali, velho. O Milu não sabe o que é direita e esquerda, pô. É pro outro lado, Milu. O Milu não sabe o que é direita e esquerda. Você tá mentindo, velho. Às vezes, quem falou mentira, eu peguei. Meu Deus, o cara falou no Miluado aqui. Mas nós não tava falando mentira, não, Milu. Nós tava falando pra você ir pro lugar certinho. Esse cara tá pra cá, ó. Não! Meu Deus do céu. Nós juramos que ele ia. Esse é o Michael. Não tá, Milu, não tá. É o Michael. É o Michael? Segue o Michael. É o Michael, é o Michael. Não, não é o Michael. Pegue ele. Ah, sou safado. Era o Raco? Olha lá, olha lá, olha lá. Aê! 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 Aqui, agora eu fui sujo, hein, Maginal? É, eu sou. Ei, Maginal, agora eu fui sujo, por não? Pô, tá louco, pô. Mas, mas não falasse que era o Michael, eu tive que falar que não era o Michael pra ele seguir o Michael. Pra me seguir, pois é, pô. Aqui, mano. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. O canal do Bilu, o canal do Zanetti, tá na descrição. E tá aqui nas bolinhas. Corre lá e fala que veio pelo careca. A gente vai ficando por aqui nessa. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e... Falou!